A Operação Carnaval 2023 reforça o policiamento rodoviário nas rodovias paulistas. Essa é uma ação conjunta entre o 3º Batalhão de Polícia Rodoviária e o Comando de Policiamento Rodoviário, segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A iniciativa está alinhada ao programa Respeito à Vida, São Paulo dirigindo com responsabilidade. Durante todos os dias, o policiamento vai buscar sedimentar condições de trafegabilidade mais seguras, conscientes e humanizadas, com foco na fiscalização da questão comportamental do motorista, objetivando salvar vidas e diminuir os sinistros. Uma das prioridades será coibir infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e uso indevido do celular, orientações e cuidados aos pedestres e ciclistas em locais de riscos, proporcionando mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo. Todas as informações estão disponíveis no nosso portal de notícias tododia.com.br. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia.